E aí galera, dicas do lado de hoje é o que? Pescaria embarcada, mas você que vai para a Perdilândia, semana que vem temos a primeira turma de Perdilândia e na outra a segunda turma, galera. Todo mundo atrás do Sessenteira e do Setentão, aquele azulão gigante. E você que está precisando de isca, aqui ó, quem vai para a Perdilândia aqui? Chega mais, Luiz. Paredão de iscas artificials, galera, não deixa para a última hora, hein? Vem pegar porque está acabando, depois em Perdilândia não pega o troféu, vai falar, ah, faltou isca. Tá aqui, vamos voltar para lá. Beleza, nosso Motolink. Ixi, Mari, o Luiz está balançando. O Luiz está em cima de uma moto, tá galera, dentro da loja aqui. A gente vai falar sobre a Pescaria embarcada, só que a gente não trouxe o barco. Então a gente vai simular aqui. Mas, depois do quê? Dá a vinheta. Belezinha, musiquinha. Todo mundo curtindo em casa. Todo mundo curtindo. Curtindo a musiquinha. Voltamos? Voltamos, galera. Pescaria embarcada. Não deu para trazer o barco. Então a gente vai falar algumas dicas que a gente percebeu, que a gente já passou algumas dificuldades. E a gente passa para vocês para não passarem as dificuldades, tanto em Perdilândia com a gente, em outros lugares, na Amazônia ano que vem. Fica de olho, hein? Vocês vão receber aí, ó. Ano que vem tem viagem, hein, galera? Tem bastante. Fica de olho. Seguinte, galera. Pescaria embarcada. Depois eu vou falar de tudo isso daqui, ó. São as coisas essenciais. A gente já falou de alguns itens essenciais. Está aqui no card. Nosso diretor falou que não é para fazer isso. Mas está aqui. Beleza? Está aqui. Assistam o vídeo. Pescaria embarcada. Primeira dica. Vou começar pelas dicas, tá, diretor? Pode, Luiz? Beleza? O Luizinho vai colocar um joinha para vocês. Dica. Galera, geralmente pesca em dois. O piloteiro e o maio. Então são três no barco. Mas o piloteiro não pesca. Então é o piloteiro e a dupla, tá? A dupla que você chamar. Então é o seguinte. É só um momentinho que o almoço está chegando. Você vê que o vídeo é bem na hora do almoço. Vem Henrique trazendo o almoço. Bom apetite. Bom apetite. Pode passar. Se quiser passar, pode passar. Não tem problema nenhum. Então voltando. O almoço chegou. A galera deve achar que eu como pra caramba, né? Porque a gente só fala de comida na hora que tá fazendo. Toda vez. Mas é o horário, galera. O diretor é o horário do almoço. Seguinte. Pesca embarcada. Vocês estão em dois no barco. Tomem muito cuidado quando for arremessar isca. Primeiro. Tomar cuidado com o seu parceiro, parceira. Quem esteja pescando com você no barco. O piloteiro geralmente ele vai estar sentado. Posicionando o barco da melhor maneira pra vocês. Mas tomem muito cuidado. Na hora que for arremessar. Olhem pra ver onde é que tá o seu parceiro ou parceira no barco. Porque acidente com garatea, galera. Acaba com a pescaria. Então tomem cuidado nisso. Segunda dica. Movimentação no barco. Às vezes você pega um barco que ele é mais estreito. Ele não é aquele plataformado maior. Um barco mais chato, um best boat. Ele é mais fácil pra você andar nele. Às vezes você vai pegar barco mais fino. Com uma frente mais bicudinha. Esse barco ele balança mais. Então uma dica. Quando um for se movimentar. Avisa pro parceiro. Ou a parceira. Avisa. Vou sair andando um pouquinho aqui no barco. Vou fazer a movimentação. Pra quê? Pra às vezes você tá batendo isca numa ponta. O cara se movimenta. A pessoa se movimenta. Ah, vai pra água na hora. Ninguém quer tomar um banho fora de hora, né? Dicas de segurança. Pois não, diretor. É, só que eu deslembraria de um ponto. Não sei se vai pro vídeo agora. Manda, manda, manda. É, dá isca. Deixar ela preparada antes. Boa dica. O diretor tá pescando, hein, galera. Tamo gravando. Ah, não acredito nisso, não. Ó, a gente tá gravando. Vai passar o Henrique aqui. Olha, ó. Meu Deus. Agora o Henrique tá preso lá. Dá só uma olhada aí. A gente tá preso no escritório. Só um momentinho. Não, não é cerveja não. Não, não é cerveja não. Tubaína. Não. Tá tranquila, tá? Danzinho, vai almoçar também? Ah, vai tomar tubaína. Mas beleza. Uma dica legal. O diretor lembrou. Antes de começar a pescaria. Você vai estar com a sua mala. Vai estar com a caixa com iscas artificiais. Uma dica. Antes de começar a navegar. Tem, geralmente, no barco. Eu não sei se a gente vai conseguir alguma imagem. Mas, geralmente, no barco. Ele tem um lugarzinho onde é que você consegue guardar os aricates. E fica um beirãozinho. Ali, você já seleciona umas 5, 6 iscas. Por exemplo, vou começar com iscas de superfície. Seleciona as suas iscas. Tira da caixa. Coloca ali pendurado. Fica num canto. Não tem perigo de você se machucar. Porque fica preso ali. Fecha a caixa da isca e guarda de novo na mala. Beleza? Não deixe exposto por causa do sol. O sol pode torcer o plástico. Essas coisas. Dica de segurança, galera. Fita de proteção. Essa fita de proteção aqui. Uma pescaria de tucunaré. O tucunaré, ele tem um micro-dentes. Ele tem uma lixa. O tucunaré pequeno não vai machucar a sua mão. O tucunaré maior, se você for segurar ele pela boca, às vezes, galera, fica na carne viva. Porque quando você vai segurar, ele tenta chacoalhar. Ele dá uma descascada na pele. Dá uma judiada da pele com vontade. Então, isso daqui é essencial. Pra você não se machucar. E pra segurar com mais firmeza o peixe. Beleza? Lembrando, só tucunaré. Traíra, dourado, nem põe a mão na boca. Aí você vai usar outro equipamento aqui. O Danilão acabou de passar ali. É uma sombra. Mas tá tudo tranquilo. Segunda dica, galera. Como eu falei pra vocês tomarem cuidado com remesso, com garatea. A gente não quer sofrer nenhum acidente. Mas, pra prevenir, um alicate de corte. Um alicate de força. Esse alicate, caso você se acidente com a garatea. Esse alicate, ele pode cortar e você não vai ficar sofrendo com a garatea no dedo. Tá bom? No dedo, no braço. Então, sempre leva, tá? A gente torce pra não acontecer nada, mas tem que se prevenir. Então, leva um alicate de força pra cortar a garatea ou o anzol. Eu não sei como é que você vai fazer a sua pescaria. Mas, sempre deixe na mala. Outro equipamento essencial. Alicate de contenção, boca gripe. Ou um alicate de contenção mais simples. Isso daqui gera muita polêmica, por quê? Beleza, brother? Tudo bem? Fica à vontade aí. Cliente na loja. Luiz. Será que os caras já escutaram? Já vamos chamar eles. Só um momentinho. Luiz, vai lá. Já tem dois clientes, galera. A gravação não pode parar. Só um momentinho. E eles estão olhando o óculos ali, ó. Da Express Polarizado. Já vou falar daqui a pouco, hein? Estão vindo já? Só um momentinho, viu, galera? Fica à vontade, hein? Então, galera, rápido. Fica à vontade, hein? Foi embora. Alicate de flor, foi embora, cara. Mas passaram na hora do almoço. Ele sempre voltou de tarde. Alicate de contenção. Já foram, já. É só dar olhar de óculos. Depois vai voltar. Tá bom? Dar olhar de óculos. Já falou do óculos. Alicate de contenção. Isso gera muita polêmica, por quê? Porque, às vezes, a galera usa de maneira que pode prejudicar o peixe. Mas isso daqui é essencial também. Por quê? Pensa o seguinte. Você pegou o... Eu vou falar do tucunaré, porque é a pescaria que a gente vai fazer na semana que vem. Então, o que acontece? Você pegou o peixe. Muitas das vezes, alguns barcos não têm o... Passaguá. Esse Passaguá menor aqui, que ajuda a pegar o peixe. Isso daqui, geralmente, os piloteiros, a maioria dos piloteiros tem. Isso daqui é essencial para você não perder seu peixe. Você pegou, capturou ele, chegou, o pessoal já passa o Passaguá. Ali você consegue manusear melhor. Então, isso daqui, ó. Item essencial, se der para levar. Ou confirma com a pousada ou o piloteiro se ele tem, tá? Isso facilita demais a você não perder o peixe e não sofrer acidente. Vou deixar aqui de lado. Voltando nos alicates de contenção. Você não tem o Passaguá. Vou colocar aqui embaixo, porque vai cair. Alicates de contenção, alguém na loja? Tem alguém na loja? Luiz, vai ter que ser diretor, vai ter que chamar um dos meninos lá para atender nossos clientes. Mas, musiquinha de espera, tipo de elevador. Musiquinha de espera, tipo de elevador. Luiz vai colocar a musiquinha de espera. Babilão. Voltamos. Seguinte. Alicate de contenção. Será que agora eu consigo falar? Acho que agora vai, né? O porquê é essencial. Pensa o seguinte. O Tucunara está chegando. Você não tem o Passaguá. E a gente não recomenda fazer algumas técnicas. Por exemplo, pegar pelo alpérculo, essas coisas. Galera, a gente não é profissional. A gente não é um profissional da pesca. A pesca esportiva é o nosso esporte. Então, a gente não recomenda de início vocês fazerem isso. Tem que ter muita prática. O alicate está aqui para auxiliar se utilizar de maneira correta. A maneira correta. Você vai pegar o alicate. Eu esqueci de abrir, mas eu vou abrir aqui, Luiz. Para tentar tirar esse alicate aqui, para mostrar para a galera, tá? Seguinte. Alicate de contenção. Antes de pegar o peixe, passa sempre o braço por dentro, para você não perder ele. Esse alicate, você vai puxar aqui, ele vai abrir. Então, por exemplo, o Tucunara chegou, próximo. Você vem na boca dele, coloca, ele já vai travar. Na hora que você capturar o peixe, você puxa. Isso daqui vai ser o Tucunara, tá galera? Você puxa ele e para o peixe não sofrer com o peso, por exemplo, o peso está todo segurando pela boca. Você vem pelo meio da barriga e levanta. Então, todo o peso do peixe vai estar na sua mão esquerda. Nesse caso, a minha mão esquerda aqui, porque você vai estar segurando ele pela barriga. Aqui, só é um apoio. Se ele se debater, aí galera, não tem jeito. Ele se debater, para a sua segurança e para a segurança dele, você pode soltar e já põe ele na água de volta. Ali ele vai ficar mais tranquilo, depois você volta e levanta ele de novo. Dica, pegou o peixe ali, travou ele no alicate aqui, não precisa pegar, abrir a boca, torcer. Pegou, dá só uma viradinha de leve, só para dar aquela travadinha, tá? Segurou aqui, já tira a isca ali na água mesmo. Tira a isca e já afasta. Por quê? Muitos acidentes acontecem, principalmente com peixe pequeno. Na hora que você pega, ele chacoalha, a garatea tem uma mira incrível. Ela vem no dedo, ela vem no braço e aí a pescaria acaba azedando a pescaria, viu? Então, se usar de maneira correta, não fica prejudicial. Não precisa pegar o peixe, levantar. Isso aqui em pesqueiro de jeito nenhum, mas tem peixes que vai precisar. Então, para tirar a garatea, a isca artificial na verdade da boca com a garatea, trairão, dourado, não tem como. É para a sua segurança e a segurança do peixe. Então, fechou esse daqui. Esse daqui é a mesma coisa. Esse daqui flutua. Eu utilizo muito desse daqui para pescaria de traíra. Como eu sou meio estabanado e deixo as coisas caírem na água, esse daqui é bem legal porque ele flutua, tá bom? Outro equipamento legal. Salva tudo. Para vocês prenderem. O que ele faz? Salva tudo. Pegou a referência? Eu vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada, galera. Eu devia ter aberto isso antes. Agora eu vou rasgar a etiqueta. O diretor vai brigar comigo. Salva tudo, galera. Olha que simples. No barco. Preferencialmente, deixe as coisas no canto, dentro da mala ou para fácil acesso. Coisas que você vai mais utilizar. Esse alicate e o alicate de bico que eu já vou falar para vocês. Então, para você não perder. Às vezes o peixe bate e você vai perder. Se você não tiver o salva tudo, você vai amarrar uma cordinha nele para você não perder. Caso o peixe você debata e vá para a água, você não perde o seu alicate. E também, em consequência, o peixe. Ou você coloca um salva tudo. Você pode colocar por aqui. Ou vou só simular aqui, tá? Pela cordinha mesmo. Vai ficar bem grosseiro aqui, mas só para vocês entenderem. Prendeu aqui. Isso daqui você pode prender na lateral do barco, em algum ferro ou na sua calça. Isso daqui é essencial, galera. A gente vende um kit aqui. E aqui, para prender seu alicate, chave, alguma coisa. Mas a gente vende já um kit pronto. Que é esse daqui da Lizard. Que é o porta alicate. Esse, ele já tem um salva tudo. E eu vou te mostrar mais ou menos um modelo que a gente tem aqui. Esse daqui é outro modelo mais antigo. Mas a funcionalidade é a mesma, tá? Que é esse daqui, ó. Esse daqui a gente utiliza muito. O que que é? Esse daqui, ó. Ele está com salva tudo. Tá vendo a facilidade? Isso daqui você vai colocar na lateral da sua calça, da bermuda. Ele tem uma presilha aqui, ó. Então você vai colocar na lateral da sua bermuda. Ele vai travar. E aí, por exemplo, você pegou um peixe. Você já quer tirar a isca na hora ali, que é o correto. Pra você não se machucar. E for mais fácil pra você só manusear o peixe. Também pra você devolver ele com o máximo de... O mínimo de tempo possível, na verdade. O máximo... Isso, exatamente. Pegou ali na hora. Ele já vai estar do seu lado aqui, ó. Direito ou esquerdo. Canhoto ou destro. Independente. Você vai tirar aqui o alicate. Tirar a garatéia. Tirar a garatéia, desculpa. Tirar a isca de fissão com a garatéia. Colocar ela pro lado, pra você não se machucar. Ou dentro do barco, num cantinho. Colocou aqui, ó. Você já fica com a mão livre. Você já consegue trabalhar o peixe da forma correta. E aí, passando a fita no dedo pra não machucar. Já vai estar sem isca. Você trava na boca dele. Se ele se balançar, você vai conseguir segurar ele. Sempre apoiando pela barriga. Beleza, galera? Equipamento essencial. E é o alicate de bico. A gente tem desse modelo. Ou esse daqui, ó. Então, o alicate de bico pra você retirar o anzol, a garatéia, a isca artificial da boca do peixe que você tá pescando. Tem que ter, tá bom? Tem dos menores e tem dos mais longos. Aí é a sua preferência. Os mais longos eu gosto quando o peixe é de dentição. Por exemplo, trairão, dourado. Pra sua mão ficar o mais longe possível da boca dele, tá? Porque é um descuido. Ele fecha a boca e tá feito o acidente. Equipamento essencial também. Óculos. Olha o style. Deixa o joinha se ficou style, hein, galera? Óculos polarizado. Pra proteger os seus olhos e pra você quebrar aquele reflexo da água. Então, por exemplo, às vezes você tá batendo uma isca artificial pra você visualizar o peixe. O óculos polarizado, ele quebra esse efeito espelho. Então, muito dos piloteiros tá vendo o peixe e fala, arremessa que o peixe tá ali. Eu, a maioria das vezes, eu não enxergo. Eu não consigo ver. Até usar óculos polarizado. Ele realmente quebra, galera. Então, não é que você vai ver nítido o peixe, mas você vai ver aquele vulto. Você vai conseguir enxergar a posição onde a sua isca vai cair. Então, você consegue trabalhar em cima. E o que é essencial nele? Caso o peixe chacoalhe a isca voe no seu rosto, a gente não quer que isso aconteça de forma alguma, mas a gente sabe que acidente acontece, você tá com óculos. Então, a isca não vai bater nos seus olhos, não vai te machucar. Então, fica um item de proteção. E é essencial, galera, porque o sol castiga com vontade. Você ia falar alguma coisa, diretor? Eu ia falar que se quiser mostrar o emblemazinho. Da express polarizado? Ah, é. Da express polarizado, galera. Não, não, não. Não quer ver? Aquele negócio que mostra que ele é polarizado. Ah, será que eles vão ver o teste? Dá pra ver. O diretor vai pegar lá. Bem lembrado, hein? Você fala assim, será que é polarizado? Vou fazer o teste agora, ó. Vocês que estão aí, dá uma olhada. Estão vendo o peixe? O peixe. Estão olhando o peixe. Mostra pra lá também, Luiz, ó. Olha de longe. Estão vendo o peixe? Agora vocês vão ver se é polarizado. Apareceu, né? Não é mágica, hein? Simplesmente é óculos polarizado, a lente polarizada. Então, exatamente isso que vai acontecer na água. Ele vai quebrar esse efeito espelho. Então, você consegue enxergar o peixe quando o piloteiro tá desesperado do seu lado. Remessa ali, que o peixe tá lá. Você fala, eu não tô vendo. Com óculos polarizado, agora não tem desculpa, hein? Se perdeu o peixe, a culpa é sua. Então, ele vai apontar. Você vai conseguir visualizar. Isso dá uma diferença tremenda, galera. É dois, três segundos de uma isca bem colocada na cara do peixe, passando por ele. Você pega o troféu da sua vida. Fechou? Eu acho que é isso, galera. A gente já deixou dicas aqui em cima. Aqui embaixo, na lateral. Sobre equipamentos pra levar na Amazônia. Isso serve pra qualquer local que você vai também. Então, a gente vai pra Pedilândia e a gente leva praticamente as mesmas coisas. É lógico, medidas, proporções de equipamento. Então, se quiser também dar uma olhada lá. E é isso. Qualquer dúvida, entre em contato, comentem, deixem um like e inscrevam pra gente. Fechou, galera? Laboratório da Pesca. A gente pesca com você.